A Espada, crônica de Luiz Fernando Veríssimo Uma família de classe média alta, pai, mulher, um filho de sete anos. É a noite do dia em que o filho fez sete anos. A mulher recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é o cansaço? Afinal, ele passa o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado, pensa o pai. Quanto presente, hein, filho? É. E esta espada? Mas que beleza, eu não tinha visto. E como pesa, hein? Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que te deu? Era sobre isso que eu queria falar com você, pai. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca ouviu assim. Nunca viu nenhum garoto de sete anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai e diz. Pai, eu sou o Thunderboy. Thunderboy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. Espera, pai. Esta espada? Estava escrito. Eu a receberia quando fizesse sete anos. O pai se controla para não rir. Pelo menos, a leitura de histórias em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. E o guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir o meu destino. A espada passa a um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim, desde que ela caiu do céu. No vale sagrado do Bentael, há sete mil anos. E foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Certo, filho, certo. Mas agora vamos. Vou ter que sair de casa, pai. Quero que você explique à mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era o meu destino. Nós nunca mais vamos ver você, filho? Pergunta ao pai, resolvendo entrar no jogo do filho enquanto o encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. E não diz mais nada. Porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz. E gritar para os céus, Ramil! E ouve um trovão que faz estremecer a casa. E vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também. O pai encontra a mulher na sala. Ela diz. Viu só? Trovoadas. Vai entender este tempo. Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tinha sido você. Tenho uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. Da série Comédias para Ler na Escola, esta foi mais uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Tchau. 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 Tchau.